Olá, galera! Aqui é a Hewie e fazemos um game assustador pra vocês, meu povo ovo. Estamos aqui no novo Granny 5, galera, que tem muita coisa nova, novos finais, novas cenas de quando você perde, tem novos quartos, novas ferramentas, tá tudo, tudo diferente. E, obviamente, eu ainda não consegui vencer, né, galera? Pra quem não conhece, gente, o Granny 5 é um game fan-made. O que que quer dizer fan-made? É feito por um fã, não é oficial. Porém, gente, se vocês olharem, eu ouso dizer que tá até melhor que o oficial. Os gráficos, tudo. E a gente tem a participação do Grandpa, da Eslendrina, da mãe da Eslendrina, da Granny, obviamente. E a gente tem que fazer o quê? A gente tá, tipo, dentro de um hotel e a gente precisa escapar desse hotel, beleza? Galera, já vou deixando de palavra secreta, hotel, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem hotel vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou hotel? Então, bora pro game. Bora lá, gente. A gente tá relembrando como joga esse game, porque eu, Renatinha, que não lembrava de muita coisa. Mas, aos poucos, a gente vai tentando descobrir as loucuras de Granny 5, beleza? Vamos lá, galera. Tem que achar a chave dessa lasqueira, que não está aqui. Será que tá aqui? Não. Eita, gente, estamos muito lascados. Cadê a chave da galera? Vai, vai, vai. Abre! De sésamo. Tem nada aqui. Eu me lasquei, gente. Eu achei que a chave ia estar aqui. E agora? Cadê essa chave das armas? Deve estar lá embaixo. E aí, a gente tá aqui completamente lascado. O que que eu já vou fazer? Já vou pedir a pizza. Tá aqui. 2, 2, 6, 5, 1. Já tô aqui, né, gente? Pizza sempre bem-vindo. Já vou pedindo a pizza, enquanto a Alicia vai aparecendo lá. Ah! E já vou tomando. Munhada de Dona Angelina, galera. Ai, meu pai do céu. Espere pela pizza. É, vou esperar morrendo. Porque, gente, muita coisa mudou, como eu falei aí pra vocês. Então, as coisas não ficam mais nos mesmos lugares, entendeu? As coisas que eu conhecia e tudo mais, não fica mais no mesmo lugar. Aí, a gente faz o que? Se lasca. Vamos ver se tá por aqui. Eu preciso muito achar a chave das armas. E, pelo visto, ela não tá bem por perto, não, galera. Que isso? Gente, essa porta tá trancada e você precisa de uma chave. Amarelo, mais rosa. Ah, deve ser a chave azul que a gente achou da outra vez. Com certeza. Aqui não abre, ok? Eu vou ver se por uma casa chave tá aqui, gente, das armas. Ok? Opa, não. Mas temos um cabo. Ok. Eu vou trocar aqui. E vou subir por aqui. Que elas vêm pra cá. Ah, open the gate first. Não acredito. Primeiro, a gente precisa abrir o portão. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí, mãe. Aí, se esconde. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Foi muito difícil agora, hein? Muito difícil. Porque o que acontece, galera? Eu não sei aonde fica essa chave da arma. E quando a gente jogava da outra vez, ficava sempre no mesmo lugar. Então, era bem mais tranquilo, né? Agora, eu não tô achando. Então, fica bem mais difícil. Será que pode tá aqui, ó? Será que pode tá no meu quarto? Pelo visto, não. Ali a gente já olhou tudo. Eu vou subir. Eu vou subir e ver se por um acaso tá aqui. Vamos ver. O que que eu achei aqui? Crank. Ok. Eu já vou jogar lá na... Eu acho que eu vou deixar tudo aqui no elevador. Porque fica mais fácil, beleza? Vamos ver se tá vindo alguém. Vou deixar tudo aqui no elevador. Que aí fica mais fácil. Ok, ok. Vou tentar vir pra cá. E ver se por um acaso tá naquele quarto maluco. Esse quarto é novo, galera. Pra quem nunca jogou... Esse quarto aqui é novo. Esse quarto não tinha, ok? Eu já vou deixar aqui aberto. Pra gente poder facilitar a nossa passagem. Esse quarto não tinha. E aqui sempre tem alguma coisa. Gente, agora tem até cogwheel. Tem até rodinha. Tem muita coisa nova, galera. Isso que é difícil, né? Tendo coisa nova, a gente fica meio lascado. Sem saber o que fazer. Aqui tá trancado. A gente vai se lascar muito. Deixa eu ver se eles estão aqui. Que eu vou pôr no elevador também. Recepção. Vai, ô. Beleza. Ó, eu abri e fechei, cara. Beleza. Vou subir. Eu tava engolindo, assim. Sabe quando você tá engolindo a saliva, gente? Eu não tô bebendo nada, não. Tava engolindo a saliva. E me engasguei com o susto que eu dei, cara. Meu pai do céu. Gente, quando a gente começa sem essa chave das armas, Mas é praticamente impossível, mané. Praticamente impossível, meu povo. Eu não sei o que eu vou fazer por aqui. Mas tinha alguma coisa aqui no chão, hein? Que eu vi. Né, Deca? Tu viu? Foi nada. Eu não sei. Eu vou pegar o elevador. Se não tiver ninguém vindo. Porque eu não tô ouvindo música. Eu pus baixo. Eu pus baixo, será? Pegar o elevador pro segundo andar, gente. Pra gente ver o que que a gente vai achar. Primeiro. Primeiro, não. Cadê? Onde tá o segundo? Aqui. Ok. Segundo. Vamos lá. Tá muito difícil, gente. Porque eu não tô achando. Eu não tô achando essa lasqueira dessa chave das armas. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro terceiro. Beleza. Eu não tô achando essa chave das armas. Então, tá muito difícil. Eu não sei os lugares que ela pode estar, entendeu? Aqui parece que não tem nada. Opa, tem alguma coisa aqui. É um cabo. Ok. Ai, meu Deus. Por favor. Abre, abre. Ai, minha Nossa Senhora. Meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho. Vou pra Slendrino. Ai, meu Deus. Só abre com Kikardi. E agora? Eu vou dropar isso aqui. Que elas vão lá pra baixo, ó. Ai, eu soltei elas. Minha Nossa Senhora. Gente, muita coisa mudou. A lasqueira só abre com Kikardi. Gente, eu tô muito lascada. A gente só tem mais duas vidas. Eu não faço ideia de onde tá essa lasqueira das armas. Será que eu olhei errado lá em cima? Eu vou tentar olhar de novo, cara. Que não é possível essa lasqueira, gente. Será que isso aqui abre? Não tem nada aqui. Gente, onde pode tá isso, cara? Aqui já olhei... Opa! Gente, ó. Isso que dá não olhar as coisas direito. Aqui tem uma chave de fenda, galera. Mas eu não vou pegar agora. Porque eu tenho que primeiro pegar a chave da piscina, certo? Então vamos ver se tem alguma coisa aqui. De repente eu não vi. Parece que não mesmo, hein? Nãozinho. Ah, gente. Assim é impossível. É uma vergonha passada no débito, no crédito, em tudo. Eu não sei, real oficial, aonde pode tá essa chave das armas. As duas vezes que eu achei, tá? Que a gente jogou. Uma vez tava justamente lá na própria sala da chave das armas. E a outra vez tava na sala em frente. Eu não achei nenhum dos dois. Ok? Vamos ver se elas já vão tá aqui. Que eu vou tentar ver de novo se tá aqui. Mas me parece que não. Tá vendo, galera? Eu não sei se pode tá atrás de quadro. Opa! Tá vendo, ó? Eu preciso dessa chave aqui. Eu vou dropar aqui pra elas virem pra cá. E a gente vem pra cá. Porque eu não faço ideia de onde pode tá isso, galera. Não faço ideia. Aqui a gente já olhou, já até joguei. Tá no elevador, certo? Eu vou tentar subir. Eu vou tentar subir. Eu espero que a chave esteja por aqui, ó. Só que não. Só que nem tá. Ah, tem alguma coisa aqui. Ok, mas não é o que a gente quer. Tchau. Deixa eu ver se dá pra... Ah, agora tem uma escada ali. Dá pra subir nisso? Ah! Eu tô presa! Ai, meu Deus. Mas como pode ser tão trouxa? Aqui. E aqui. Gente, mudou muita coisa, cara. Sinceramente, assim... Eu vou lá pro elevador. Mudou muita coisa. E o elevador tá demorando muito mais pra chegar, tá, gente? Muito mais. Beleza. Eu vou dropar aqui. Eu acho que eu vou descer, gente. Ai, não sei o que que eu faço. Que eu não faço ideia. Gente, não sei nem se deu 10 minutos esse game daqui. Galera, sinceramente, que vergonha. Vamos ver se a gente liberou pelo menos uma nova cena final, né? Vamos ver se a gente liberou pelo menos uma nova cena final. Olha lá. Eu acho que é um pouco engraçado. Engraçado e triste. Ah, é uma musiquinha. É difícil dizer. É... Quando as pessoas... Elas ficam correndo em círculo. É muito, muito... Sei lá o que. É muito, muito. Ai, gente. Um monte de mortinho caindo. Cruz credo, gente. Que mórbido. E agora? Acabou? Morri? Morreu, né, Renatinha? Tu queria o quê? Uma vida extra? Ih, ó. É como se estivesse no médico com a linha da vida. Ai, que horrível, galera. Vamos ver, porque vai aparecer se a gente liberou todos os Game Over Cines. Ó, vai aparecer aqui pra gente, galera. Vamos ver se a gente... Ó, liberamos todas as Game Over Cines. E agora a gente tem que conseguir liberar todos os finais. Estamos jogando no modo normal. E pra quem quiser baixar o Granny 5, o criador vai estar aí na descrição do game. É só você ir lá no canal dele e baixar, beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game.